Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério, eu sou da Ultradente e a gente vai falar um pouquinho de fotopolitanização, tá legal? É um prazer estar aqui, é um desafio para gente, né, tá fazendo essa, dando treinamento, falando sobre o produto agora com essa nova tecnologia, de fazer live, né, que agora um montão de gente já se habituou, né, e para mim é novo, então vamos ver se a gente consegue tirar o maior proveito disso, tá bom? A ideia desse treinamento hoje, de falar de Valo, é entender como que o Valo, como tirar o maior proveito disso. A gente vai falar de um monte de detalhes, talvez para entender melhor para aquele que não conhece, por que o Valo é tão famoso, né? Por que que o Valo foi eleito desde 2010 como o melhor fotoplanetizador do mundo? Então, eu acho que é isso, acho que a gente vai ter uma hora aí de um bate-papo. Eu vou deixar ligado os comentários, porque isso ajuda, né, a deixá-lo um pouquinho mais dinâmica e uma dica bem legal que quem quiser diminuir os comentários é só clicar duas vezes no meio da tela e aí fica uma linha só ali embaixo. Tá legal? Vamos lá, para não perder muito tempo e a gente conseguir aproveitar o máximo. Eu gosto muito de começar falando de um, eu vou inverter aqui, de restauração que não foi muito bem foto priorizada, né? Esse slide eu peguei na aula do Rafael Beolk. O doutor Rafael sempre fala disso e é muito fantástico, é bem bom começar com isso, porque às vezes o que a gente sempre escuta, a gente não, mas os dentistas sempre falam, poxa, o paciente voltou no consultório com uma restauração que caiu e eu fiz tudo direitinho, eu coloquei a melhor resina, o melhor adesivo, foi tudo bacana e caiu. Ele deve ter comido pedra, né? E ele fala, ele fala que não, ele estava comendo pão e pode ser que ele tenha, ele estava comendo pão mesmo. Então, 37% da restauração não tem uma fotopolimização suficiente, ou seja, a resina não foi suficientemente polinizada. E quais os problemas com isso? Poxa, são vários, né? Mas entre eles, né? A dureza da resina não é tão boa, a fotopolimização, ela pode manchar, você pode ter infiltração, você pode ter vários fatores. Vamos ver em que situações isso é pior, tá? Existem alguns fatores, né? Que definem isso. Técnica do operador, isso é super importante. Eu tô com, vocês estão vendo, né? A gente tá com o Mark aqui na frente. Mas a técnica do operador é assim, você ter um bom fotopolimizador e não ter uma técnica eficiente, você acaba perdendo todo o investimento que você fez. E a gente vê muito isso, eu vou pegar aqui um fotopolimizador, o... em visita de consultório, né? Eu vou colocar, não vou colocar óculos, mas o dentista, por não usar óculos, não usar aquela lente protetora laranja, ele acende o fotopolimizador e faz o quê? E vira a cara, certo? Ele começa a olhar pra outro lado, porque faz mal olhar pra luz azul. Isso é um dos maiores erros que a gente, que os dentistas fazem, né? Vamos ver se vai dar tempo, eu espero que sim, a gente vai mostrar o quanto isso, quanto perde de energia cada movimento que a gente faz. Então, eu acho importante a técnica do operador. Outro ponto importante é você ter uma luz, uma lâmpada eficiente, né? Então, a potência, entender qual a potência que tem, que é a primeira pergunta ou a segunda pergunta que todo dentista faz quando vai comprar um fotopolimizador, né? A gente brinca com isso, que ou é quanto tem de potência ou quanto custa, né? A maioria dos vendedores sabem disso. E entender que a potência que sai da ponta do fotopolimizador, às vezes não é a mesma que chega na resina, e a gente vai falar de colimação sobre isso. Então, outra coisa que é importante, que graças a essa quarentena, talvez, a quantidade de professor falando sobre poliwave, a importância de ter ou não ser poliwave, em que situação é importante, qual situação é importante, a grande maioria hoje sabe como funciona. Então, facilitou muito o nosso trabalho, né? De explicar aí sim as características, como que usa ou não, porque muita gente já sabe da importância de ter poliwave. E outro ponto que a gente vai ver é a ergonomia. O fotopolimizador tem que chegar sobre a restauração, e a gente vai ver isso daqui pra frente, tá? E tudo isso que a gente tá falando, eu tava olhando na internet sobre algumas pesquisas, e tem um material muito bacana que a gente, que eu vi ontem, que é fotoativação, tem que ter um segredo, né? Qual o segredo do sucesso pra ter uma boa fotopolimização? E tem um pessoal, que fez um pessoal, uns professores bem importantes no Brasil, que é o Paulo Vinícius Soares, o Bruno Reis, o Machado, o Raposo, o Carlos, eles fizeram um trabalho muito bacana, e um dos pontos importantes que eles falam, que é pra você ter uma boa fotopolimização, né? O aspecto de luz, espero que vocês consigam ler isso, a qualidade do fecho de luz, ou seja, tem que estar colimado, a irradiância, né? Ter amplitude de onda, a localização do LED, se ele é direto ou indireto, né? A ponta de fibra de vidro, a gente vai ver sobre isso, qual a importância de não ter ponta de fibra de vidro, né? Porque ela dissipa muito a luz, e a qualidade do sistema, ou seja, a bateria, hoje ter um fotoplanizador que tem bateria é muito prático, mas vocês tem que tomar cuidado com que a bateria mantenha a carga do fotoplanizador, porque senão tudo isso cai por terra, ou seja, a bateria começa a diminuir a carga e a potência e a irradiância do seu fotoplanizador também começa a diminuir. Ou seja, então ter um foto, investir num fotoplanizador hoje é tão importante quanto investir em um curso de especialização, de aprender a fazer a maior, uma oclusão bem feita. Se você fizer tudo isso e não fotoplanizar bem, não vai adiantar. Então, deixa eu fazer um comentário sobre as perguntas que estão aqui, tá? Eu não consigo ler de onde eu estou, então eu vou fazer algum esforço para ler, e se depois eu não conseguir ler, por exemplo, o doutor Felipe agora fez uma pergunta, então se eu não conseguir responder agora, durante a aula, a gente vai responder depois, tá bom? Então vamos lá. Vou voltar para cá. Bom, falando de potência, o Valo tem três potências, potências, como todo mundo já sabe, né? A gente tem mil miliwatts por centímetro quadrado, mil e quatrocentos miliwatts por centímetro quadrado e três mil e duzentos miliwatts por centímetro quadrado. E para essas três potências, a gente tem tempos definidos, certo? A gente tem mil miliwatts que a gente pode usar de cinco, dez, quinze, vinte segundos. A high potência, a power que a gente tem, mil e quatrocentos, a gente pode usar de um, dois, três ou quatro segundos. E três mil e duzentos que a gente pode usar por três segundos. Então, deixa eu voltar aqui, que isso talvez ajude. Olha só, é isso que eu estou falando. A gente tem aqui três potências. Agora, a maior dúvida que a gente vê quando a gente vai falar com o pessoal ou em um congresso ou em uma visita é quando eu uso o quê? Eu uso a de mil, eu uso a de mil e quatrocentos, eu uso a de três mil e duzentos, né? Quando eu uso tudo isso? Ah, eu só uso uma. Eu só uso a de mil miliwatts por centímetro quadrado. Putzinha, legal, tá? Mas tem situações que você pode usar e não vai causar dano, tá? Então, vamos tentar falar um pouco disso, sem criar polêmica, tá? E eu acho que tem muito material bom falando sobre irradiância hoje e sobre a quantidade de energia que a resina precisa receber para ter uma boa fotopolitanização. Então, eu acho que antes de você decidir qual a potência, hoje vale a pena estudar. Eu assisti uma live do Paulo Vinícius com o Calisto. Incrível. O Calisto comentou uma coisa, né? Antigamente falava uma hora e meia de adesão e meia hora de fotopolitanização. Hoje fala uma hora e meia de fotopolitanização e meia hora de adesão. É muito gratificante isso, porque a gente está desde 2010 falando sobre fotopolitanização e recebendo prêmios sobre isso. E era muito difícil convencer, até pelo investimento que tinha que fazer, de comprar um fotopolitanizador que custasse 5.500 reais. Hoje não. Hoje a dúvida que eu vejo nas lives é qual eu compro entre os bons. Porra, isso é fantástico para a gente. Porque, além de ser pioneiro nessa área, de ter um bom fotopolitanizador, de investir nisso, é ver a quantidade de estudos que fizeram sobre isso e a quantidade de resposta boa que a gente teve, né? A quantidade de gente boa falando bem do fotopolitanizador Valo, da Ultradente. Vamos passar para cá. Uma coisa que é muito bom entender, para a gente conseguir definir o que a gente vai fazer entre as lives, entre as potências, é entender entre potência e radiância, tá? Isso é fundamental para você conseguir entender quanto tempo eu vou usar. Se vocês conseguirem pegar isso e transformar de uma forma simples, olha, eu conselho que as resinas hoje têm que receber 16 joules de energia, né? Entre 16 e 24, dependendo de algumas marcas. Mas a grande maioria é 16. Como que eu chego nisso, né? Então vamos ver isso um pouquinho, rapidinho aqui. Potência. Ela é medida em miliwatts, tá? A área, claro, em centímetro quadrado, tempo em segundos. Então a gente tem a irradiância, que é muito falada hoje, que é diferente da potência. Então você tem a potência de 1.200 miliwatts e a irradiância você vai ter 1.200 miliwatts por centímetro quadrado. Olha isso aqui. Então, né? A energia aqui é joules, é watts por segundo. Então a gente vai pegar essa irradiância, né? E vai multiplicar pelo tempo que a gente vai usar. Vamos lá. Vamos seguir aqui, talvez, pelo slide, que fica um pouquinho mais fácil de entender, tá bom? Então tá bom. Eu tenho 500 miliwatts por centímetro quadrado e eu vou usar por 20 segundos. Quanto eu vou ter de exposição radiante? Eu vou ter 10 joules. Então vamos fazer a conta ao contrário. Vamos lá que eu precise de 16 joules, que é o normal. E eu sei que o meu foto, ele tem 800 miliwatts por centímetro quadrado. Quanto tempo eu deixo? Eu vou deixar esses 20 segundos aqui. Então você vai pegar a potência do seu valo, que quando você comprou o seu valo do seu fotoconializador, que quando você comprou e você mede ele com o radiômetro, né? Que eu tenho aqui pra depois a gente discutir um pouquinho sobre isso. E ele vai estar lá marcando. 800 miliwatts. Quanto é o tempo mínimo que eu tenho que deixar pra fotoconializar a resina? 20 segundos. Esse é o ponto, tá? Eu acho que quando a gente começa a entender esse ponto, a gente começa a entender qual tempo eu vou usar do valo, né? Qual dos três funções do valo que a gente vai usar pra poder fotoconializar melhor a nossa resina. Legal? Então, tem um ponto importante que é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Oi. Que é a colimação. Quando a gente fala de colimação, que todo mundo também tá falando sobre isso agora, e teve uma empresa grande que também ajudou a falar sobre isso, que é um ponto importante, e acho que dá pra gente até bater um papo de como eu acho que eles chegaram nessa qualidade de colimação, entender primeiro o que é colimação, né? O que a gente tanto fala? Então, quando a gente compara, a gente tem vários estudos, várias fotos, a gente compara colimação. A gente pega um líquido vermelho, que todo mundo já viu, e viu, olha, essa luz, o valo é bem colimado. Mas eu fiz uma brincadeira que talvez, pra quem entende um pouco menos sobre colimação, eu achei uma lanterna aqui do meu filho, que eu acho que vai ser legal pra gente entender um pouco melhor. Deixa eu mudar aqui que ela tenha três funções. Olhem isso. Vocês veem que a luz, ela é bem aberta, certo? Então, se eu colocar na parede, eu acho que dá pra gente inverter isso agora. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Se eu colocar isso na parede, ali, ó, vocês vão ver que ela não ilumina muito bem, não. Tá vendo? Ela tem um arco aqui, mas ela tá dissipando muita luz. Vou voltar aqui. Olha aqui. Dá uma olhada nisso. Eu vou colimar essa luz. Estão vendo isso? Olha que bacana. Agora a luz tá bem colimada, certo? Então, eu vou voltar aqui, e vocês vão ver como essa luz chega na parede agora. Então, dá uma olhada na... Eu volto aqui, tô abrindo a colimação, fechando a colimação, deixando ela mais colimada e menos colimada. Então, aqui, eu não tenho a mesma intensidade de luz chegando. Ou seja, eu não tenho a mesma potência. A resina não tá recebendo a mesma potência do que uma lâmpada que tem colimação. Então, quando a gente fala em colimação, e a gente fala que a ponta de fibra de vidro... Deixa eu voltar aqui. Perde? É por isso. E eu não tô falando que uma lâmpada chinesa perde. Eu tô falando que lâmpadas muito boas perdem. E aí a gente pega uma lâmpada... Deixa eu pegar uma aqui. Essa daqui, por exemplo, ela tem uma colimação legal. Acho que todo mundo fala assim mesmo. Ela abre um pouco. Dá pra ver, né? Mas ter colimação é super importante. Mas ter acesso também é. Só ter a colimação não vai ser suficiente. Ela tem que chegar sobre o dente. E a gente vai ver isso num modelinho. Porque ela pode criar uma sombra se ela não tá sobre o posterior. Ah, mas no anterior funciona. Anterior, se a gente pegar pra ver o que sai só da ponta, todas funcionam. O problema é que 80% dos casos que todo mundo tem consultório tá em posterior. E você ter uma lâmpada que não chega no posterior, você vai ter problemas. Então, a gente na América, em alguns países, quando a gente falava de treinamento, a gente sempre falava isso. O valor resolve o problema. Ele faz com que a restauração e tudo aquilo que você fez fique lá. Você não ter um fotografinizador que consiga entregar essa energia no lugar certo, faz com que o paciente volte no seu consultório. Então, ter colimação é importante. Mas ter acesso também é. Vamos só. Não quero atropelar. Eu não quero ir muito rápido. mais... Olha isso. Esses ângulos aqui, tá? Quanto mais alto, né? O foto tiver, maior abertura da boca do paciente. Então, se eu pego pra vocês aqui... Deixa eu deixar esse líquido aqui. Um modelinho. Tá? Vamos botar pra cá. Estou aqui com o modelo na boca, certo? De... Da Nissin. E eu pego um valo. Eu consigo chegar até o terceiro molar. E ainda me sobra espaço. Certo? Aqui. Tá bom? Legal. Olha se eu pego esse mesmo foto, mas eu posso ter outros aqui também, tá bom? pra eu chegar sobre a restauração, eu chego no primeiro, no segundo pré, se eu não estiver enganado. Não. Esse aqui é o primeiro pré. Certo? Pra chegar sobre a restauração. Então, por quê? Pra eu chegar aqui, eu tenho que deitar a lâmpada. Esse é um problema. Quando cria esse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo pequenininho tem vários estudos que demonstram isso. E uma das pessoas que fala sobre isso é o Richard Price, que é uma das pessoas que mais estudam sobre isso, ou um dos mais, né? Olha isso aqui. Deixa eu só voltar aqui. O ideal seria que essa lâmpada ficasse assim, sobre a restauração. Que todos os fotograficadores ficassem sobre. O problema é que fotograficador que tem ponto de fio de vidro, por ele ter essa curva, não chega sobre a restauração. Então, você acaba criando um problema. O ideal fosse que todos os pacientes tivessem uma boca desse tamanho, né? Tenho certeza que todo mundo ia amar. Então, quando cria esse ângulo aqui, que a gente está vendo agora, a gente começa a perder potência. Olha, fizeram um estudo bem bacana sobre acesso dos fotograficadores. E aqui a gente tem vários bons, né? Todos que estão aqui são feitos por empresas odontológicas, não são empresas que copiam e vendem. Não falando mal da China, né? Que agora a gente viu que a gente depende mais do que a gente imaginava deles. Eles fazem coisas boas, mas é... Aqui são empresas odontológicas, são empresas que trabalham com material e estão buscando excelência, né? E você vê aqui, você pode acompanhar as letras, né? Né? Que, para você não criar o ângulo, né? Olha esse. Você tem que chegar antes do último... do segundo molar aqui, né? Então, isso é um problema para a gente. Isso é estudo, não é outra gente que fez. É muito bacana ver isso, porque a gente vê que tem gente se preocupando com isso. E quando a gente fala de perda, né? De potência aí, a gente vê aqui um estudo do Price, onde ele fala, né? Considerando aqui, vamos falar que ele está em zero graus, com 1.400 milivados por centímetro quadrado, né? 14 joules, tá? E ele começa a ter uma angulação de 15 graus. Ele passa aqui para 1.000. 1.200, perdão. ou 12 joules. Ele começa a perder potência. Tá? 30 graus. Ou seja, olha quanto é 15 graus. Dá para ver, pessoal? Você tem 15 graus e você já perdeu aqui, né? 200 joules. 200, perdão. 2 joules, né? E aí, você passando para mais, para um ângulo maior, que isso é super comum, você começa a entrar em um estrado crítico. e além disso, um ponto importante também é quando você usa uma atriz. Quando você pega, olhem isso, bota aqui. Eu vou mostrar uma coisa bacana para vocês. Não sei se vocês conhecem essa matriz da Ultradente, chama Omni Matrix. Você pega e coloca ela aqui, no molar. Deixa eu ver se eu... Ah, ela está fechadinha. Deixa eu abrir aqui, que eu já estava testando ela. A minha habilidade de dentista não é a melhor, né? Acho que eu estou na profissão certa. Então, quando você coloca a matriz, e essa daqui é bem prática, o problema é quando você vem com o fotoprogramizador. Vamos pegar um outro. Quando você vem com o fotoprogramizador e cria esse ângulo, porque eu não consigo colocar, porque a abertura de boca não dá. Está vendo? Eu vou fazer o quê? Colocar um ângulo aqui. Dá para ver? Vocês estão conseguindo ver isso? Esse ângulo que está aqui vai criar uma sombra na restauração. E é esse ponto que vai ser o mais afetado. Ah, estou mostrando aqui. Esse ponto é o que vai ser mais afetado. E é por aqui que vai ter infiltração. E é por aqui que depois de um tempo o paciente volta e fala, lembra aquela restauração que você fez, doutor? Então, estou com dor nesse dente. E quando ele vai ver, eu falo isso porque isso aconteceu comigo, tá, gente? Tem aqui uma cárie gigante por debaixo dessa restauração. E ele fez o quê de errado? Nada. Usou resina boa, fez uma oclusão legal, usou adesivo legal, fez tudo muito bom. Mas, ele fotoplasmizou mal. Ele fotoplasmizou com o tempo certo, mas com uma posição errada. Tá, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Sobre os comentários, eu posso até tirar, mas é que, talvez, se vocês clicarem duas vezes no meio da tela, e fica só uma linha de comentário, talvez isso os ajude, porque os comentários ajudam a gente... Às vezes, vocês me falam que não está funcionando, não está... não está dando para ouvir, então o comentário me ajuda e torna isso um pouco mais dinâmico, tá bom? Mas, se continuar incomodando, se vocês não conseguirem tirar, dois cliques no meio da tela e o comentário abaixa, tá bom? Então, voltando aqui, esse ponto, ter esse ângulo é muito chato, porque ele não deixa você fotoplasmizar a resina por completo. Então, o ideal é que ele faça isso, que ele fique sobre a restauração, tá? Então, ergonomia, você ter colimação e não ter ergonomia, não adianta, tá? Então, você ter colimação é muito bom. Eu vejo esse fotoplasmizador que a gente estava na mão aqui agora, né? O que a gente acha, né? Como que ele conseguiu? Porque a ponta de fibra de vidro ela não consegue colimar como uma lente. Mas, o que eu escutei outro dia e faz total sentido é que as pontas de fibra de vidro devem ter milhões de fabricantes de pontas de fibra de vidro. E tem a mais caro. E tem a mais barato. Tá? E eu acho, a gente, eu concordo com quem falou isso, que essa ponta aqui deve ser muito mais cara do que as outras. Pelo menos pra comprar é, porque outro dia eu estava com uma e eu acabei quebrando ela. Isso é um problema de ter ponta de fibra de vidro, né? Essa história, um dia, quem me conhece, a gente pode bater um papo, mas sem querer essa ponta caiu e quebrou. Né? E o custo dela é 750 reais pra trocar. É bem, é bem, bem caro pra trocar uma ponta de fibra de vidro. Boa. Né? E não adianta você que comprou essa, esse fotoclonizador se quebrar e colocar uma ponta barato. Porque aí você vai cair no problema dos fotoclonizadores que pedem, que dissipam mal a luz, não tem colimação. então a grande sacada desse produto, desse fotoclonizador é a colimação, sem dúvida nenhuma. Mas o que é ruim é que ele tem um ângulo e esse ângulo não chega. Então, eles vai, ele vai, ele vai, você vai ter alguns lugares você vai ter sombra sobre isso e isso vai acabar atrapalhando. Tá bom? Então vamos lá. Tem bastante perguntinha legal, né? Eu acho que dá pra gente tentar resolver, ir respondendo. Eu vou falar das potências, tá bom? Já, já. Então, olha isso, a gente precisa de uma abertura de boca de 11 graus. É muito pouco. São vários, vários pacientes que tem pouca abertura de boca, né? E isso aí com um fotoclonizador que tem uma ponta de fibra de vidro vai atrapalhar e você vai ficar sem posição pra fazer uma boa fotoclonização. Tá bom? Então tá, o ideal é que ele fique sobre o dente, sempre. Bom, o que a gente já falou? Deixa eu voltar aqui. A gente já falou de potência, tá? Eu vou voltar a falar sobre quando usar mais vezes, a gente vai fazer algumas demonstrações até com facetinha e tal, mas o que eu posso dizer e concordo com a maioria dos professores é 20 segundos a mil, né? Vocês vão ter 20 joules em qualquer situação. Ok. Tá? A função de 1.400 é, entre várias indicações, o mais importante é saber quanto você está entregando de energia usando a função de 1.400 por 4 segundos. Tá? Então você está usando 3.6 joules de energia usando os 4 segundos, se eu não estiver enganado nas contas. Né? Porque, então, você fala, onde eu quero usar isso? Talvez, cimentando uma faceta pra que ela não se movimente. Então vamos ver se a gente fala disso daqui a pouco. E a gente vai ter a 3.200, que eu estou falando de 9.6 joules. Ué, você pode usar isso em várias situações. Você pode usar isso em pediatria, porque o paciente é mais rápido, tem que ser mais rápido, tá? Pra o poncelante. Você pode usar isso pra incrementos, por exemplo, numa gravidade, numa classe 2, porque você vai estar, ah, mas eu preciso de dois ciclos de 3.200. Exatamente isso. Porque você, com 3.200 a 3 segundos, você chega em 9.6 joules, certo? Então, 9.6 joules não é suficiente. Então você vai precisar de dois ciclos. Mas não que você precisa fazer sobre o mesmo incremento. Você pode fazer um incremento aqui, 3 segundos, outro incremento aqui, mais 3 segundos. E assim vai. Vamos lá, o que mais? Amplitude de onda, tá? A gente fala, esse é um assunto muito falado nesses últimos tempos, a gente falou bastante, a gente não, mas eu escutei muita gente falar de amplitude de onda, né? E o mais importante, eu acho que entre ter ou não ter amplitude de onda, né? Que essa é a grande discussão hoje, é entender o que é amplitude de onda. E qual a importância ter um foto que tem amplitude de onda, já que você queira se proteger de todos os lados, mas adianta ter um fotoplanizador que tenha amplitude de onda e não misture a luz? Então isso é um assunto interessante que a gente acho que vai dar para ver agora, tá? Mas vamos entender primeiro o que é amplitude de onda, por que começou isso? Cris, só me ajuda de uma coisa, ele parou de funcionar? Não sei por quê. Então, existem várias tendências, explicações para como começou a amplitude a ter outros fototenciadores, tá? Entre ter uma fotopolemização melhor e por ser esses outros fototenciadores, como a TPO, por exemplo, a Leucerin, ser branco para resina mais branca. Mas entre essas duas tendências, nem histórias, mas esses dois estudos, essas duas necessidades que esses outros fototenciadores vieram para suprir, o mais importante é entender como que reage, o que é amplitude de onda? Amplitude de onda nada mais é do que cor, tá? Amplitude de onda é você ter um fotoplanizador, obrigado, Cris, um fotoplanizador que a Maio 90, todos fotoplanizadores estão aqui na luz azul, certo? Todos os fotoplanizadores estão entre 450 e 495. O problema começou quando começaram a entender que colocar outros fototenciadores melhora a conversão e melhora a fotopolemização, tá? E ter alguns fototenciadores que precisam de outra longitude de onda, outra amplitude de onda. mas o que é isso? Isso é cor. Isso tem outros fotoplanizadores que precisam de uma outra cor pra ficar, pra fazer a reação. Então, ter uma luz violeta foi a opção que as empresas encontraram. Entre elas tem aí o Blue Face, tem aí o Valo que tem outra amplitude de onda, certo? Só que assim, vamos lá, ter amplitude de onda, né, que a gente tava falando da Canfroquinona, que tem o BAPO, tem o Leocerim, né? E como que funciona isso no fotopolemizador? Simples. A gente tem aqui um fotopolemizador que o Valo, por exemplo, que tem três LEDs diferentes, né? Eu tenho 465, que é uma cor, que é o azul, 465, né, que é pra Canfroquinona, ela necessita da luz azul pra ocorrer a reação, e eu tenho mais duas cores, ou seja, tenho duas amplitudes de ondas diferentes aqui. Pra quê? Pra outros fotopolemiciadores. Então, quando a gente fala isso, a gente já escutou muita coisa, por muita gente não conhecer o Valo, né? Ah, mas ele tem as luzes e elas estão separadas, muito pelo contrário, a lente do Valo de vidro, né, que todo mundo, acho que já viu aqui, ela colima a luz, né, e também mistura esses LEDs. Vamos voltar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês as cores, né, que a gente tava falando. Olha isso, tá? Eu tenho aqui o 465, que é pra Canfroquinona, e tenho 405 e 445, que é pra outros fotopolemiciadores. Tá? Lembrando que a gente não tem luz, o LED ultravioleta, tá? Ele é violeta, ultravioleta, faz mal, né, como todo mundo já sabe. Tá bom? Então, vamos ver uma coisinha aqui. Ah, uniformidade da luz. Mas antes disso, eu quero mostrar uma coisa pra vocês entenderem melhor esse slide. Olha isso, né, imagine que esse papelzinho aqui, tá? Esse ciclo que eu tô fazendo, são 4 LEDs. Um LED verde, um LED azul, um LED amarelo e um LED vermelho. Tá bom? E eu pego uma ponta, vou pegar exatamente desse outro foto que trabalha com 4 LEDs ou com mais LEDs. Olha que bacana isso. A ponta de fibra de vidro, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ela simplesmente transmite as cores, os LEDs. Ela não mistura os LEDs. Olha isso. Tão vendo? Então, esse fotopolemizador talvez tenha saído daqui que você tem que mexer o LED pra, virando o LED pra fotopolemizar melhor. Porque aqui, vamos supor, né, que exista um dia um fotopolemizador, nesse caso, se fosse 4 LEDs, que precisa da luz verde, né, que é aqui embaixo, você ia ter que fazer, né, um quarto, um quarto e um quarto de volta pra você fotopolemizar bem esse fotopolemizador em toda a cavidade. Né, então, simplesmente, tá bom? Olha aqui. E a ponta de fibra de vidro, ela transmite a luz. Ela não mistura a luz. Então, se você tem um LED, ele vai fazer o quê? Ele vai transmitir o LED do centro pro centro da ponta e vai levar isso pra sua restauração. Quando você tem 4 LEDs, ele vai fazer a mesma coisa. Então, tem um estudo que a gente vai ver agora, né, então, isso é bem bacana porque a gente consegue fazer, é bem fácil de entender, né, se eu pego aqui, o Enamelast, por exemplo, vocês vão ver, olha aqui, que bacana. Ele vai transmitir exatamente o que tá escrito, ó, Enamelast. Isso aqui é um verniz de flúor, muito bom. Tá? Então, a transmissão dos LEDs, isso sim, não mistura, tá bom? Pessoal, quero só fazer um comentário, eu já vi tanta gente bacana me escutando que eu tô ficando cada vez mais nervoso, tá? Eu não vou aqui ficar falando dos professores, espero não estar falando nenhuma besteira, tá bom, pessoal? Depois vocês me corrigem, não ao vivo aqui que vocês vão me matar de vergonha. Tá legal? Dá um abração aí pro Jorge, pro PV, que eu já vi que passou aí, pro Rafael Beolk, pra Estela, uau! Isso, por isso que eu acho que a gente tem que desativar esses comentários, né? Isso deixa a gente nervoso. Mas vamos lá. Voltando aqui, olha, esse estudo também, esse foi, já foi publicado em 2010, olha isso, desde 2010, que falam de uniformidade de luz e amplitude de onda. Vamos fazer uma comparação falando de três fotos importantes, né? Aqui no caso, em 2010, não tinha, né? Esse novo da Ueli Par, então foi feito com a D, o DM, o Blue Face e o Valo, tá? Aqui falando, eu tô falando do Valo Cordless, ainda não, a gente não tinha o Valo Grande nessa etapa, né? Nessa época, mas você vê que o nosso já era o maior entre todos, né? Olha só esse aqui. E o que ele tá querendo dizer aqui? Que colocando esses três fotoprograminizadores a zero, ou seja, grudado na cavidade, né? O que ele tá entregando? O ideal que ele entregue é esse chapéu aqui, né? Vocês viram aqui no slide anterior? Isso é o ideal. Que ele faça isso aqui, que tenha o vermelho, né? Essa cor vermelha, quanto mais vermelho e laranja você tiver, melhor tá chegando a sua energia na resina, tá? Então, a zero, né? Como tá aqui no slide, olha. A zero, olha a quantidade de laranja que a gente tem, né? Tá tudo aqui. E olha que interessante esses dois fotoprograminizadores, né? Isso aqui é pesquisa, tá? Não foi feito pelo Price, não foi, não é o Tradente que fez. Mas olha esses três pontos. Olha esses outros pontos aqui. O que dá pra entender disso vendo essa imagem aqui do colorido? Dá pra entender que esse foto aqui tem três LEDs, tá? Onde esses dois têm uma potência maior, tá? E esse aqui é uma potência menor, uma radiança menor. Então, ele vem com menos potência aqui. Então, dá pra entender, depois a gente vai ver, que esse aqui é o Lufthansa, ele tem três LEDs que não misturam. Porque a gente, a fibra de vidro não mistura os LEDs. Ele não faz uma mistura na luz. E acontece a mesma coisa aqui com o Demi, tá? E aí começa um problema. A gente começa a ver que a quatro milímetros, além de não entregar a potência, né? Como a gente tá vendo aqui, porque o vermelhinho acaba de... Ele não chega mais, não aparece mais aqui a quatro milímetros, né? Ele continua nem fazendo, tendo a função de longitude de onda, porque não mistura, e nem entrega potência. E isso aqui a culpa é da colimação da ponta de fibra de vidro. Certo? Olha a oito milímetros o valo, olha como precário ficou a oito milímetros os fotoprimonizadores que tem ponta de fibra de vidro. Bacana isso, bacana entender isso de uma forma, através da ciência, e não através de uma forma comercial. Certo? Isso daqui, eu acho que tem... É muito bom falar sobre fotoprimonização aqui no Brasil, porque é muita gente boa estudando isso, é muita gente boa apontando, é independente, sem vínculo com a empresa, apontando as vantagens dos fotoprimonizadores hoje. Então, foi falando sobre potência e irradiância, foi o que eu ouvi numa live outro dia, poxa vida, se você usa só essa resina e essa resina, essa vida que não tem outros fotoprimonizadores, esse fotoprimonizador para você vai cair, vai certinho, funciona. Eu ainda falo que ele não funciona tão bem no posterior por causa da angulação, mas para fotoprimonizador vai funcionar. Só que o problema é que você vai investir caro num fotoprimonizador desse e vai casar com essa resina. Nem aquela promoção de uma resina boa, que você sabe que é boa, na dental, você vai falar assim, poxa, eu não posso comprar, porque não vai ficar legal. Você vai ficar ali, amarrado ali. Por isso é legal ter um fotoprimonizador onde você, independente se eu uso essa ou essa, você sabe que você está coberto por todos os LEDs, por toda a amplitude de onda e ainda vai ter a potência certa no lugar certo. Então, eu acho que isso é uma das vantagens e uma das explicações porque o Valor é eleito o melhor fotoprimonizador por mais, por 10 anos. Hoje, a gente completa 10 anos de prêmios. É isso, né? É isso mesmo. Deixa eu só ver como está o tempo. Legal. Isso daqui, se vocês quiserem, dá para tirar uma foto, não sei, mas sempre perguntam qual é o fotoprimonizador que tem amplitude de onda. Então, se vocês pararem para ver, o Blue Face e o Valo. Tá bom? Aqui dá para a gente ficar discutindo um tempo, a gente fala de tamanho de lente, tá? A gente fala de peso, é um estudo bem bacaninha que, para falar na verdade, eu não lembro onde eu vi isso, se foi da Ultradente ou se é algum estudo, mas eu acho que vale a pena pesquisar sobre isso. E já andando um pouquinho mais, falando sobre fotoprimonização ainda de amplitude de onda, isso foi um outro estudo onde mostrava isso daqui é um... é uma pastilha com cânforoquinona, tá? Que reage ao contato de outros... da luz azul, tá? E aqui é uma pastilha que tem outros fotoniciadores que reagem com outras cores de luz, de LED, né? Então, eu vou passar rapidinho, tem aqui o Elipar, você vê que outros fotoniciadores ele não reage, aqui a Smart Light não reage, né? E aqui a Demi não reage, olha aqui, a Blue Face, sim, mas vocês veem que aqui tem uma deficiência, e um ponto mais escuro, por quê? Porque aquela explicação da ponta de fio de vidro, ele tá transmitindo a luz do jeito que tá lá na base do aparelho, então tem lugar que tá reagindo, tem lugar que tá reagindo menos, isso aqui é a sombra, entendeu? Bom, então eu acho que dá pra ter uma noção melhor agora, porque é importante ter alguns outros fotoniciadores, certo? Muito bom, o que mais? Eu gostaria de mostrar pra vocês uns acessórios bem bacanas que a gente tem, né? Entre eles, né? A gente tem umas lentes que eu acho que todo mundo conhece, né? A gente já fez algumas campanhas onde eu ganhava lente, né? Essas lentes tem um custo alto, mas que vale muito a pena e principalmente quando tem promoção, compra o Vale, leve uma lente, leve duas lentes, eu acho que é uma boa opção de aproveitar essas promoções, né? E assim, vamos entender um pouquinho qual é a função de cada uma, tem um vídeo rápido, depois a gente discute cada uma delas, tá bom? Deixa eu ver uma coisa se vai funcionar aqui. Não, me ajuda ali. Valeu. Tá, então aqui a gente tá falando das lentes, né? Então, a gente tem a Point Group, que a gente vai ver agora como funciona, ideal pra você fixar facetas, a gente tem a laranja, né? Que é fantástica pra identificar pino, de fibra de vidro, bolhas, ou seja, na resina é muito, é super usada. A gente tem a verde que identifica fraturas, a gente identifica as trincas no esmalte, né? A gente tem a Proxibol, que é muito boa pra pressionar a resina contra as matrizes, né? Às vezes a gente tem essa lente, não sabe pra que serve. Essa daqui a gente já não usa mais, a gente não tá mais trazendo do Brasil. Na verdade, ela foi desenvolvida pra fazer curva, ajudar a fazer curva dentro da cavidade, né? E a Black Light, que é fantástica, você consegue identificar no caso de um paciente que tá colocando um selante, né? Uma pediatria que usa um selante, no caso, que é fluorescente, ou até mesmo pra identificar se tem resina. Às vezes o paciente fala, não, eu tenho uma restauraçãozinha pequenininha, chega lá, uma restauração gigante, você consegue identificar, ou então ao contrário, tem uma restauração gigante, ou seja, a ideia dela é você preservar a dentina, você consegue enxergar a resina e só tirar a resina, certo? Então, eu acho que essas lentes é algo fantástico quando se fala em fotopremizador, você ter essas opções, além de você ter um bom fotopremizador, você tem acessórios que te ajuda mesmo até a vender, ou seja, eu acho que todo mundo hoje, o paciente gosta muito de ouvir o que está fazendo, apesar de a gente não poder comentar com vocês o que a gente está achando, primeiro que a gente não está vendo, segundo que a gente não pode falar, mas poder ver através de um identificador, de uma ponta, por exemplo, a laranja, que vai identificar, olha, eu estou vendo que você tem um pino de fibra de vidro aqui, ou então, está vendo essa mancha branca que você tem no dente, ela é muito profunda, mostra para ele, eu acho que o paciente valoriza muito isso, porque a gente está pagando, é barato para quem recebe, caro para quem paga, o tratamento, eu falo com o paciente, valorizar isso, entender o que está sendo feito através de um fotopremizador e um espelho ou uma câmera é fantástico, a segurança que a gente sente quando a gente vê isso é fundamental, então, ter essas lentes ajuda muito, vamos brincar com uma coisinha aqui, já que a gente tem tempo, poxa, para quem falou que eu ia ficar aqui o dia inteiro, hein Cris, estou bom nisso, cara, vamos voltar aqui, fechou, eu tenho, eu tenho um modelinho aqui, e eu vou mostrar a função 1400, por exemplo, como usar, tá, então eu vou pegar o valo, vou pegar o valo normal, porque eu quero usar a ponta, eu vi algumas perguntas sobre as lentes para o valo, para o valo grande, não tem ainda, tá bom, mas em pouco tempo vai chegar no Brasil, tá, em pouco, pouco tempo, eu acho que essa quarentena atrasou um pouco todo o desenvolvimento, né, que não é nada sofisticado, é uma peça simples de fazer, mas a gente depende aí, como todo mundo, depende de algumas, algumas coisas da China e a gente acabou tendo problema com isso, mas vai chegar, tá bom, então quem já tem o valo grande, parabéns pela compra, mas ainda não tem a ponta ainda para ele, mas vai chegar, tá bom, então vamos pegar aqui, eu vou escolher, né, peguei a pontinha, né, e eu vou usar aqui, eu vou fazer, eu pensei, eu pensei, como deixar isso mais dinâmico, tá, rapidinho, eu acho que todo mundo já viu esse produto, pelo menos já leu, é o Yuvini, eu vou pegar aqui uma faceta, eu vou fazer uma faceta direta e indireta, eu vou falar, nossa, vai fazer uma faceta direta e indireta, super fácil, eu não tenho obrigação de ficar bonita, eu só tenho que mostrar a técnica para vocês, então, não põe o defeito na minha, na minha faceta, tá, eu só quero mostrar a técnica para vocês, então eu vou escolher aqui, uma moldeira, um molde pequenininho, tá bom, eu tenho o molde, deixa eu mostrar para vocês, rapidão, o grande, e o médio, superior, inferior, de central, a pré, podendo fazer o primeiro e o segundo pré, tá bom, vamos pegar o centralzinho aqui, tá, vou pegar o 21, tá bom, olha só, minha mesinha ficou pequena, mas vai dar, tá, vou pegar a resina, a resina forma, acho que, poxa vida, eu não sei, mas escutei tanto falar dessa resina, estou super feliz e agradeço a todo mundo que está usando a resina forma, vamos colocar a resina, eu vou fazer de uma forma bem rápida aqui, sem luva, sem nada, com a mão, tá, a gente coloca a resina aqui rapidinho, tá bom, ó, olha que legal, coloquei, posiciono no dente, lógico, você vai fazer um preparo, no caso aqui o modelinho não tem preparo, tá bom, coloco aqui, posiciono, dá para ver que ele está torto, né, então você vem, olha o paciente, se você quiser usar a outra, o outro molde do lado para usar como um paralelômetro, como o pessoal do implante usa, né, fica muito bom porque você consegue ter uma boa noção, eu tiro o excesso, aqui, enquanto ele ainda está, não foi fotopolinizado, super importante isso, vocês estão conseguindo ver, deixa eu baixar um pouquinho aqui pessoal, tá legal, eu agora até, eu até, tiro o excesso aqui, é super importante que vocês não deixem nenhum ponto de retenção quando vocês forem fazer, para quem já tem, para quem não tem o evenir, no modelinho, porque ele pode grudar e depois de duas, uma, ou sai a faceta junto com o molde ou o paciente vai embora com o evenir, então não deixe ponto de retenção, deixe resina sobre o modelinho, tá bom, brincadeira pessoal, legal, tá bom, então eu vou fotoprimonizar, como aqui no caso, eu vou usar 3 segundos, tá bom, pronto aqui, e vou, ah não, desculpa pessoal, é isso mesmo, eu não vou fazer direto e indireto, eu vou tirar minha ponta, de point cure, porque agora eu quero fotoprimonizar, como a gente vai fazer direto, e, oh perdão, não coloquei o óculos, né, fotoprimonizei e, pronto, tenho minha faceta pronta, deixa eu ver se vocês conseguem ver isso aqui, legal, um brilho fantástico, tá, eu acho que isso aqui por vídeo, não dá para ver direito, eu acho que, mas vale a pena quando vocês tiverem, aí uma visita da, dos promotores, perguntar para eles como funciona, vou tirar a faceta aqui, se der tudo certo, está aqui, a faceta, vou colocar um cimentinho, tá, vou colocar mais do que o normal, para ver se dá para ver ele sair, para a gente poder limpar, tá, vou pegar, sem nenhuma ajuda, vou colocar aqui no dente, e vou pressionar, vocês estão aqui, né, legal, então saiu, cimento por todos os lados, e aí eu vou usar a função 1400, olha que bacana, a gente está começando a entender já, qual função usa, onde, e vou pegar minha ponta, e vou fazer a faceta, e vou fazer a faceta que vocês ficaram fazendo, qual a ideia, só fazer um pontinho, para que ela não se mexa, porque na hora que vocês sabem, na hora que vai tirar o cimento, ele, você pode mexer a faceta que vocês ficaram fazendo, colocando ela, bem adaptada, então eu venho aqui, tiro o excesso, tá, ó, que não fotoprolimizou, tiro todo esse excesso, e a minha, e volto, aí sim, com o fotoprolimizador, sem a ponta, porque a ponta não colima a luz, tá, ela deixa de verdade, e ela vai diminuir, o campo de atuação, o ideal agora, é que vocês aumentem, esse campo de atuação, para que vocês fotoprolimizem, toda, a cavidade, e aí vocês vão mudar também, a potência, certo, vocês vão passar a potência, para 20 segundos, por 1000 miliwatts, e aí vai da técnica de cada um, cada um sabe a espessura, a cor da faceta que está usando, quanto tempo deve deixar, dois ciclos de 20, pode ser, pode ser, tá bom, e importante, falando de faceta, olha a diferença, por exemplo, aqui, de um foto, que tem uma ponta menor, vocês conseguem ver aí, você tem que fazer, uma fotoprolimização aqui, e outra aqui embaixo, porque se você fizer só aqui, você vai ter problema, então, o tamanho da ponta, é muito ruim, e aí que vem o valor, o valor grande, certo, a gente vai ver, olha isso, acho que tem imagem, para a gente dar uma olhadinha, tá bom, ele cobre todo o dente, isso é uma vantagem, e aí, vamos seguir aqui, já tem alguns slides melhores, para a gente poder falar um pouquinho, do valor grande, e a diferença do valor normal, tá bom, vamos voltar para a tela aqui, só tenho que voltar aqui, eu marque, tomara que dê tempo, de a gente falar, 10 minutos, show, vamos passar aqui, tá, 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 falando um pouco de diferença, de, do valor grande, do valor normal, a gente vai ter que voltar, para entender bem, o valor grande, para aquele primeiro slide, bem lá no comecinho, a gente estava falando de radiância, todo mundo sabe, que é importante, ter uma área maior, tá, todo mundo entende, isso, por quê? Porque, foi falado demais isso, que é, você tem uma área muito pequena, concentrada, você tem que fazer, várias, vários pontos, de fotoconimização, né, tem lugar que vai ter que fazer 4, tem lugar que vai ter que fazer 6, muito bacana, a gente estava falando, para o professor Jorge Ostáquio, ele falou muito bem isso, outro dia, né, falando de fotoconimização, e falando de pontas, mais pequenas, mais, ou pontas menores, né, que tem um diâmetro menor, você tem que fazer, vários pontos, além de se preocupar, com a posição, com a estabilidade da luz, posição da luz, você também tem que se preocupar, com o tamanho da luz, então, quando o valor, quando foi feito o valor grande, a ideia foi essa, de ter um diâmetro, que cobra, cubra o máximo, da cavidade, então, é, mas tem uma coisa bacana, para entender, para você aumentar, a área, deixa eu voltar aqui, vamos lá, para você aumentar, a área, do seu fotoconimizador, você tem que aumentar, a potência dele, para ele emitir, a mesma irradiância, e isso é custo, como é custo, ter uma ponta de vidro melhor, entendeu, então, é, tudo é custo, na empresa, e aqui é legal, de ver, que a ultradente, não economizou, né, ela aumentou, a potência do valor, e para, para aumentar aqui, então, você tem a mesma irradiância, porque se você aumentar, o diâmetro da ponta, e não aumentar a potência, não vai ter a mesma irradiância, legal, o que vocês acham disso, fantástico, né, bom, vamos lá, o que mais que a gente pode falar, a intensidade, né, que a gente tem aí, de 1.400, 3.200, a poliwave, tá, ou perdão, deixa eu botar aqui, perdão, perdão, hum, vou botar aqui, o outro aí, poliwave, tá, ela, a construção é fantástica, né, ela é feita de um bloco de alumínio, aérea espacial, o Rafael Bell, que postou, alguma coisa bem bacana, esses dias, né, uma comparação, que pra gente é super normal, a gente sempre viu isso, e a gente, eu nunca tinha pensado em fazer uma foto daquela, que é o bloco de alumínio, ela, a carcaça dela de alumínio, e depois ela pronta, ou seja, por que que ela é indestrutível? Porque ela é feita inteira de alumínio, e a parte, a placa mãe dela, vamos dizer assim, tá protegida por uma carcaça de alumínio, né, então, ela é extremamente resistente, né, eu acho que todo mundo viu um vídeo, que a gente postou, de uma brincadeira que a gente fez, de mandar o valo pro espaço, e ele foi, e, né, pra estratosférias, depois foi lançado lá de cima, e quando chegou, aqui no chão, ele tava funcionando depois de cair na montanha, é bem bacana de buscar esse vídeo, então, ela, ela ser, essa construção em monobloco, que a gente fala, torna um aparelho, que, sem dúvida nenhuma, é um investimento, bem diferente, é uma diferença de preço, entre, entre um fotogramalizador, aí, mais barato, ou esses que a gente encontra, sei lá, 500 reais, né, mas é um fotogramalizador também, que vai durar muito, mas muito mais, do que um fotogramalizador de plástico, por exemplo, né, então, e acidentes acontecem, ele pode cair da sua bancada, e cair uma coisa que pode quebrar do nada, né, assim, pode trincar, pode quebrar essa carcaça, é algo que tem que se pensar, na hora que você vai eleger, vai eleger aí, qual é o seu fotogramalizador, tá bom? O acesso, que a gente já comentou, né, tem que ter acesso, ele tem que chegar sobre o dente, né, a gente precisa aí, de uma angulação bem pequena, a colimação, que eu acho que deu pra entender melhor, quando todo mundo fala de colimação, com a lanterna, né, eu acho que a lanterna é essa, essa abertura, essa abertura do foco, né, da luz, né, de ter ele mais colimado, ou menos colimado, dá pra entender que quanto mais aberto for a luz, menos, é, ele não vai chegar tão longe, ou seja, em cavidades mais profundas, você não vai ter, aí, a mesma, a mesma entrega de potência, né, então você vai precisar deixar muito mais tempo, é, distribuição de luz uniforme, que a gente viu, o, que a gente viu ali, naquele gráfico, do chapéu, né, onde tem três pontos, quando, tem três LEDs, por exemplo, ou então, que não entrega, não mistura isso, bom, o que mais, passar aqui, o diâmetro de cobertura, tá, a ideia é essa, a grande diferença do valor grande, é você poder, é, atender uma, usar, por exemplo, só falta colonizar 20 segundos, você não precisa fazer duas ou três, vezes, é, 20 segundos, você consegue atender ela, fazer essa restauração, em todo um molar, por exemplo, de uma vez só, e isso é uma coisa super, super importante, que vocês prestem atenção daqui pra frente, tá, que é o tamanho da ponta, né, que tá saindo ali, se ele tá, é, atingindo toda a cavidade, não, não é porque, é, é, é muito engraçado, a gente faz rends on, com, né, em congresso, e fala, olha, experimenta, vamos ver se vai dar tempo de brincar ali com o Mark, se der tempo, senão a gente faz uma outra live, que é, como a, a falta da técnica, a você colocar o, o alo dentro da boca, e não olhar, isso tá errado, vocês tem que ter uma lente laranja, ou essa placa, não sei bem como chama, mas eu vi, eu acho que o Paulo Vinicius, o Dr. Paulo Vinicius usando, uma placa que põe sobre a lente, mas, e outra coisa que existe, tá, que é, da, da, da China, que eu acho que é, tem uma brinca, um segredinho que eu vou mostrar pra vocês, é saber se o seu óculos, ou a sua lente funciona, como a gente faz isso? A gente pega uma resina, tá, coloca no óculos, vou colocar aqui desse lado, fica mais fácil, tá bom? Ó, coloquei uma resina aqui, vou pegar um fotoprolimizador, e o que eu faço? Vamos polinizar ela, tá, certo? Ó, aqui ó, tá bom? o que que não pode acontecer? Ah, obrigado, Dr. Felipe, é a raquete, é isso mesmo, lógico, né, ó, vamos fotoprolimizar de novo, agora é a prova, tá bom, o que que não pode acontecer? Essa resina não pode estar dura, porque se essa resina tiver fotoprolimizada, esse óculos não presta, e tá fazendo mal pro seu olho, então, olha isso, não tá, então, isso é bacana, isso é legal você, se você tem um óculos, e às vezes a gente, né, quem, não sei se tem dental, mas a dental vai entender, qual é o óculos que eu tenho, aquela marquinha conhecida, né, me dá o mais barato, não, nesse caso, não adianta, nem nesse, nem em muitos casos, não adianta ser o mais barato, o importante é que ele proteja, então, dá pra fazer isso ali na dental mesmo, deixa eu ver esse óculos, deixa eu ver se funciona, tá, esse óculos tá, tá em promoção, né, promoção não de venda, mas, vem junto com o Valo, né, se, é, três, no trimestre, tá, então, é bacana, é bacana vocês fazerem esse teste, se a lente de vocês, a raquete de vocês, realmente protege vocês, tá bom, o que mais de antro? Ah, e lógico, vem uma comodidade aqui, o Valo Grande tem um botão, que foi muito solicitado aí, isso foi, os dentistas que pediram, que é pra apertar, eu tô numa posição horrível aqui, mas no paciente, você ter esse botão aqui, na parte de baixo, pra acionar, e, e acionar, e, desligar o Valo, ó, isso funciona, tá bom? O que mais? Ah, falando aqui do tamanho, olha só, então, o Valo Grande, deixa eu voltar aqui, perdão, o Valo Grande, 107 milímetros, o Valo Normal, 78, e, aqui, a média, tá, dos concorrentes, 48 milímetros, tá bom, então, o Valo tem 12, o Valo Grande tem 12 milímetros, tá, de diâmetro, tá, uma área de 107, ok? O que mais? Vamos ver se eu vejo alguma dúvida aqui, muito bom, tá, é, outra coisa interessante do Valo, olha o preço, comparando, aqui tá em dólar, tá, e não sei se representa bem o valor do Brasil, mas, falando de, já falando de marcas, o Elipar, eu sei que tá, não fala o preço da bateria, tá, eles não divulgam, né, e, aqui, média de 12 dólares, custa as baterias do Valo, ou seja, tudo bem, é um investimento, é um investimento, mas a manutenção do Valo, o Valo é barato, além de ele não dar sobre, não dar manutenção, né, lógico, no caso, o outro a gente tem, mas, ele tem um custo baixo de manutenção, que é trocar a bateria, tá, então, pedindo pra falar do Blue Face, né, o que eu comentei do Blue Face, foi esse papelzinho, que a gente pode voltar, e, a bateria do Blue Face, dá uma olhada do preço que você tem aqui, né, mais ou menos, aí, em torno de 170 dólares, né, em média, ah, obrigado doutor, olha só, o Brasil tem uma vantagem de ter, o Brasil tá falando, tá 5.7 dólares, a bateria do Valo, é mais ou menos isso mesmo, que bom, né, cada um, né, acho que tá em torno de 50 reais, o joguinho, mais ou menos doutor, bom, então, manutenção desses outros equipamentos é muito caro, então, pra quem tá na dúvida do que, do que, do que fazer, qual é o melhor, eu acho que tá na hora de, eu espero que isso tenha, ficado mais claro, outra dúvida bem legal, bem legal, uma dúvida constante, é como usar o Valo, né, então eu quero voltar, pessoal, voltei, deu certo? Ah, acho que sim, bom, legal, voltei, desculpa, caiu, a gente, eu acabei não vendo que tava, que tava no limite do tempo, né, e Cris, você pode colocar o vídeo, que eu vou só mostrar aqui, como, 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 como que a gente, usa o Valo, né, Hey man, muito legal, vamos verter aqui, olha só, então, como utilizar o Valo, né, a gente tem esse, pode aumentar o som, Cris, que fica legal, ajuda, tem o primeiro botão de cima, que vai ligar e desligar, e o de baixo, vai colocar o tempo, tá bom, então vamos lá, essa luz, indica, é, os modos, né, de potência, a veidinha vai tá, em mil, amarela vai tá em quatrocentos, amarela piscando três mil e duzentos, certo? Olha lá, a potência estándar, a gente tem aí, a opção de cinco, dez, quinze, vinte segundos, na potência alta, com LED amarelo aceso, um, dois, três ou quatro segundos, e potência extra, tudo piscando, só tem a opção de três segundos, certo? Então, eu acho que, é muito simples, a gente tem a facilidade de ter em dois botões, deixa eu só voltar aqui, de ter em dois botões, um controle total de um aparelho fantástico, né, onde tem colimação, a gente tem aí, a amplitude de onda, ele é completo, e só com dois botões a gente controla tudo isso. Então, mas mesmo assim, caso alguém tenha, continue tendo dúvida, eu não tenho, a gente não tem problema nenhum de explicar, de ligar aqui, a gente tem um saque, a gente pode fazer, todas as nossas promotoras, vão começar com atendimento muito bacana agora, vocês vão receber, que é o atendimento online, virtual, ou seja, vai ser muito mais prático, de a gente conhecer produto, de tirar dúvidas, de como funciona o valo, eu posso repetir, alguém pediu para repetir, mas só para não perder o raciocínio, o valo tem algumas vantagens, sobre, sobre qualquer outro fotopronizador, por exemplo, sobre a bateria, é super importante você ter uma bateria, que a carga dela não diminua, diminua, mas mantém a potência, certo? Então tá, quando a carga dela começa a diminuir, isso bacana, por isso que é bom ter um fotopronizador, conhecido e eleito, melhor do mundo, todo mundo estuda, então já fizeram estudo sobre a bateria, quanto tempo essa bateria, que está aqui, quando ela avisa, que é o último ciclo, ainda tem quase 50% de carga a bateria, então o que o valo faz? Você carrega a bateria, você trabalha por uma semana, em média, com essa bateria, e quando chega no último ciclo, na potência que você está, ele vai te avisar, só dá para ter mais um ciclo, ela vai acender uma luzinha, tá bom? Então você vai conseguir usar mais um, uma vez, e vai lá, pega o seu outro joguinho de bateria, que deve estar carregando, já deve estar carregado, a secretária vai, troca e você continua usando, ou seja, é legal, olha aqui, falando que é do estudo do Paulo Vinícius Soares, e equipe, bacana, eu não lembrava de quem era, mas eu lembro que eu vi o estudo, tá bom? Então são detalhes que fazem o Valo como o melhor fotograficiador do mundo, legal? Eu queria, já que a gente voltou, eu queria mostrar uma coisa para vocês, né? Aqui eu falei do óculos, eu vou voltar aqui, a gente já mostrou o óculos, é super importante isso daqui, ó, a gente tem algumas, algumas pessoas que, esse é o nosso problema, de não ler a bula, na bula é muito clara, a gente recomenda que faça a limpeza do produto com o cabecídio, ou seja, um sabão enzimático, que pode ser de outra marca, aqui é da Care, né? Eu nem sei se esse sabão tem aqui no Brasil, mas um sabão enzimático, você pode usar, e produto a base de álcool isopropílico, ou o próprio álcool isopropílico, tá bom? Vocês não podem usar produto, a base de peróxido de hidrogênio, e a gente viu, né? Todo mundo viu que, todo mundo, não sei, mas muita gente deve ter visto, que alguns produtos a base de peróxido de hidrogênio, estão sendo lançados agora no mercado, super bacana essa iniciativa, mas tomem cuidado, para não usar esse produto, para limpar, tá bom? O fotoproblemizador, porque ele vai manchar, ele vai, ele pode danificar a pintura, em si, o funcionamento do Valo, não vai mudar, mas a pintura dele, a tinta, né? vai sim mudar. Vamos voltar aqui, legal. Odontologia, Rodrigo, Dr. Rodrigo, olha só, eu até deixei aqui um plastiquinho, até nem é o mais novo da Ultradente, tá? Ele está perguntando se perde potência. Cara, se você deixar o plástico virado, sobre a costura, ele vai perder potência. Se você deixar ele com o filme, sim, vai perder potência, mas é mínima, tá bom? O importante é que você deixe isso esticado, que você prenda isso aqui com uma cintazinha, alguma coisa, uma fita, tá? Que ele fique esticado. O plástico filme também, mas é muito pouco que perde potência. O que mais perde potência, doutor, que ninguém se preocupa, né? Eu vejo muita gente se preocupar com o plástico, e é não posicionar bem o fotopoliminizador, tá? Coloca sobre a cavidade, fotopoliminiza e continua conversando com o assistente. Não olha, tá? O mais importante, estabiliza, tá? Esse aparelho que a gente tem aqui na frente, que é o Mark, o Mark exemplifica isso muito bem. Qualquer variação, qualquer angulação, qualquer coisinha que você faça, enquanto você está fotopoliminizando, perde mais, muito, muito mais do que esse plástico que está aqui. Entendeu? Então, isso daqui, dependendo da espessura, pode perder, tá? Mas não perde mais do que movimentação. Tem que movimentar, não pode movimentar. Você tem que posicionar, olhar o dente, parar com os dois dedos, que a gente vai ver ali agora, vamos ver se vai dar para fazer, tá? E ligar o fotopoliminizador. E esperar os 20 segundos, os 3 segundos. O que mais? que todo mundo fala. Muita gente pergunta sobre, eu não vi as perguntas, tá pessoal? Agora que eu estou um pouquinho mais perto, que eu estou vendo algumas perguntas. É sobre esquentar, tá? Toda fonte de luz vai esquentar, tá legal? Agora, eu acho que aí, mais do que eu falar que isso não causa problema, é vocês aí sim buscar pesquisas, e tem algumas fantásticas, que nem é sobrevaluar, ou valutar entre eles, mas tem várias pesquisas, de gente muito bem conceituada, explicando o quanto esquenta, o quanto pode chegar de calor na polpa, usando as funções do valo, tá bom? Eu acho que o risco, não é um risco, mas o cuidado maior que vocês têm que ter, é quando vocês estão usando o fotopoliminizador, e nesse caso o valo, ou qualquer outro, perto de uma gengiva, tá? Porque aí sim, tecido vermelho, tá? A gengiva. Com o foto, ele vai absorver calor, e isso vai esquentar, então vai criar um mal-estar. Mas a polpa, vocês não podem esquecer aqui, vocês têm aí, uma polpa, né? Aqui, mas tem uma dentina, e tem uma resina sobre tudo isso, você ainda cria uma proteção. Um exemplo muito bom que a gente faz, quando a gente tá numa feira, é pegar um guardanapo, e colocar ele no dedo, protegendo o dedo da luz. Porque é muito comum a gente ver, essa comparação, né? Olha, eu vou colocar meu dedo, uma vez se esquenta. Poxa, mas a comparação não é boa. Desculpa falar isso pra vocês, aproveitando aqui. Você tá comparando uma dentina, né? Com um tecido vermelho, né? E com um monte de células sensoriais, que você tem na ponta do dedo. Então, assim, você falar de aquecimento usando o dedo, acho que só serve pra ver se a água tá quente, porque pro valo não, pra um fato do mesurador, não vai funcionar. Tá bom? Eu acho que é legal ler o que fizeram em dentes vitais, com uma câmera ali, medindo a temperatura desde o começo, o quanto baixa a temperatura da polpa, né? Pelo fato de você retirar a cárie, no caso, com a broca, né? E resfria com a água, e depois você põe um ácido, lava de novo, então a polpa resfria, e quando você começa a fotopoliminizar, em nenhum dos modos, chegou perto, sequer dos 42 graus, que poderia danificar aí a proteína da célula, pra que não se encaixe mais. Então, é um assunto legal, que eu acho que você tem que se preocupar, mas, pra quem tá preocupado com isso, isso também, eu acho que tem que ler, tá legal? falar das três potências, eu vou falar rapidinho aqui, como funciona, e vou pro Mark ali, pra gente brincar um pouquinho com ele, tá bom? Então, o que a gente tem? Ah, uma outra coisa bacana, que ele acabou de fazer, pra economizar energia, se eu deixar esse fotopoliminizador parado, que eu acho que eu posso fazer isso com o alto aqui, vocês vão conseguir ver, eu vou deixar esse fotopoliminizador parado aqui, tá bom? Ele tá na opção, tá na potência de mil, vocês conseguem ver? Tá? Ali? É que tá bem na letra, né? Vou baixar um pouquinho. E daqui a pouco, depois de 30 segundos, o que que ele faz? Ele para, ele desliga, ele começa a dormir, tá? E aí, você vai lá, você deixou o fotopoliminizador ali parado, ele entra, né? Ele desliga, e quando você pega ele de volta, ele volta na mesma potência. Isso é muito bacana, porque a ideia é economizar energia nisso. Mas como, o que que é bacana nisso? É ele voltar na potência que você tava usando, tá? É voltar na potência que você tava usando, porque você não tem que programar ele de novo. Se você tá usando 3 segundos, poxa, ele continua nos 3 segundos, tá bom? Então, vamos lá. As 3 potências, né? Que eu tava falando, que alguém tá perguntando aqui, doutora, hum, Leca, Leca Mauri. Olha só, esse botão sempre vai ligar e desligar. Tá bom? E esse botão de baixo, você vai escolher o tempo, que você vai deixar. E outra coisa bacana que vocês podem perceber, é que ele muda o som. Então, se você tem os 5 segundos, ó, isso com o tempo que você acostuma, e você sabe olhar a potência, ver a potência, às vezes, no superior, você tá mudando, sem ter que ver a potência que você tá. Tá bom? Então, se eu quero, então aqui eu tô no 1000, porque isso tá verde, esse LED tá verdinho, e eu tô usando os 20 segundos, porque cada LED, aqui no caso, são 5 segundos, certo? E eu quero ligar, né? Ele vai contar, 5, 10, 15, ou 20, certo? E aqui, eu vou mudar a potência dele. O que aconteceu? Acendeu uma luz amarela, me chamando a atenção, que essa luz amarela, eu mudei de potência, e tô numa potência, é, um pouco mais alta agora, tá? Então, eu vou dar uma potência de 1400. Por quanto tempo? Você escolhe, um, dois, três, ou quatro segundos. E a última potência, eu aperto de novo, aperto seguro, e ele vai pra outra potência, que é a de 3200. Só que agora, não tem a opção de mudar, você não consegue mudar o tempo dela, tá? E outra coisa bacana, pensando nisso, no aquecimento também, é que você aperta, ela vai contar, um, dois, três, apaga. Se eu apertar de novo, não funciona. Ela vai ter que esperar um pouquinho, pra você não sobreaquecer. Então, quando a gente fala disso, a preocupação de aquecer, sim, existe. E a gente já pensou nisso, tá? Então, é legal a gente ter essa função, e entender como funciona, ler sobre aquecimento, ler como, onde tá isso, porque quando a gente escuta só a empresa, ou quando, no caso, você pega o vendedor, falando do produto, poxa, agora quando você pega uma equipe que parou, ficou um tempão ali estudando, medindo, poxa, é muito bacana, quando você olha o resultado, dá muito prazer trabalhar na Atralente, porque, né, todos os produtos que a gente vê em pesquisa, a gente, a gente vê isso, e, vê qualidade, né, a gente vê que o produto tem qualidade, talvez a gente não seja a empresa mais famosa, mas, eu tenho certeza, que a gente, que a gente, é uma das empresas que mais tem prêmios, né, muitas empresas falam de prêmios, mas dá uma olhada nisso, esses, desde 2010, olha aí, se vocês conseguem ver, eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá bom? Desde 2010, a gente ganha do reality, com cinco estrelas, com o melhor fotocremizador do mundo, fora todos esses outros prêmios, então, às vezes a gente vê um prêmio, um prêmio não, uma indicação de um produto, lá fora, e é feito um, assim, um, não, acho que a gente tem que comemorar todos os prêmios que a gente conquista, né, mas, poxa, se vocês abrirem um catálogo da Atralente, escolhe qualquer página, aleatória, a gente vai ter, pelo menos, um reality ali, então, trabalhar na Atralente é muito bacana por causa disso, dá muito prazer trabalhar numa empresa que tem uma qualidade de produto muito boa, a equipe de venda sabe do que eu estou falando, né, pessoal? Então, vamos, eu vou voltar aqui para o Mark, já bem no final, já terminando, só para mostrar para vocês o quanto é difícil, como é importante não movimentar, e esse aparelho que mede, né, esse simulador que mede aqui a, ele vai medir potência, mas mede a amplitude de onda também, então, é bem bacana, a gente não vai fazer todos esses testes hoje, mas, é bacana entender como isso funciona, aqui prova se o fotoproblemizador tem ou não, é, é, ele tem uma amplitude de onda ou não, se ele consegue chegar numa cavidade no posterior ou não, eu vou baixar aqui para vocês, vai ter que ser assim, só, tá bom? Então, vamos lá, vou sair daqui, aqui, tá, então, eu vou começar aqui com o dente anterior, eu vou pegar, ah, olha isso, voltou, dá para ver? ele estava em stand-by, então, tá, esse aparelho, né, como vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar a bandeira, ah, tá aqui, é um gráfico, tá, é um aparelho, não é nosso, não é que a gente desenvolveu, ele mede a amplitude de onda, e a irradiância da luz que está chegando nesse sensor, então, eu vou usar aqui a função de, vou colocar 10 segundos a mil, tá bom? para não ficar tão longo o vídeo, eu vou colocar no anterior, vou colocar um pouquinho mais para vocês, para o movimento de vocês verem, o ideal é que vocês coloquem um óculos, e é o que eu vou fazer, certo? para que não cause dano na visão, e olhe onde vocês estão colocando o fotogramasador, no caso aqui, eu vou fazer o central, eu vou encaixar aqui, e vou pegar, olha se eu movimentar um pouquinho, ó, olha o movimento que eu estou fazendo, o que está acontecendo com isso? eu estou perdendo potência, olha se eu deixar mais longe, olha se eu vou atomizar dentro de rato, a resina vai ficar dura, esse que é o problema, você vai com o explorador lá, e vai falar assim, tá ótimo, mas olha aqui, quando a gente para para ver, o ponto fotogramasizou, vocês vão ver que não chegou, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha aqui, dos 15 já, os que deveriam ter chegado, porque eu coloquei 15 segundos, chegou em 12, faltou, por quê? porque a gente chegou nesses picos, e começou a movimentar o valo, o fotogramasizador, isso acontece com todos os fotogramasizadores, agora, olha o posterior, tá, eu vou entrar no posterior aqui, deixa eu só voltar, eu não estou vendo vocês, das minhas perguntas, cancela, eu vou para o caso aqui, posterior, certo, confirma, olha o posterior, que bacana aqui, segundo molar, tá, posicionei, parei, se eu movimento ele, olha isso, entendeu, então, o que está acontecendo aqui, eu estou chegando dentro, eu coloquei uma posição errada, tá, então, é super importante olhar, colocar ele certinho, sobre o sensor, ou seja, sobre a resina, aqui eu vou parar, e começar de novo, vamos lá, coloco aqui, veja isso, entendeu, qualquer movimento que eu faço agora, vai cair o gráfico, olha, qualquer coisa, qualquer movimento mínimo que eu estou fazendo, espero que vocês consigam ver, que não dá para fazer quase nenhum movimento, tá bom, então, deixa eu voltar aqui para vocês, entenderam isso? eu acho, o doutor Rodrigo que perguntou, se eu não estou enganado, é do plástico, muita gente pergunta do plástico, hoje é fundamental usar o plástico, não que antes não fosse, mas hoje, mais do que nunca, eu acho que a exigência vai ser maior, o dentista vai querer ser mais exigente com proteção, certo, então, usar o plástico é importantíssimo, a gente tem um modelo diferente já, então, ter um fotomanizador num plástico, protegendo ele, e trocar o plástico, claro, se vai perder alguma coisa, é muito pouco, perto do que o movimento que você faz, na hora que está fotomanizando, perde, então, a preocupação maior tem que ser em cima do movimento, travem com dois dedos, ou um dedo sobre a lente, sobre o fotomanizador, mas tem que ter uma estabilidade do fotomanizador, tá bom? Eu poderia fazer até mais, demonstrar aqui a colimação de outros fotomanizadores, mas eu acho que a gente já ficou um tempão, eu acho que a gente pode fazer mais, a gente está aprendendo, a gente caiu a live, a gente nem viu, então, eu acho que a gente pode voltar, mais vezes fazer, mais demonstração, eu acho que isso aqui vai ser bacana, a gente pode fazer de outros produtos também, a gente tem uma linha bem completa, e tem professores, quem quiser vir conhecer a fábrica, é um prazer receber vocês aqui, o professor quiser vir dar aula na fábrica também, quando puder, vai ser um prazer também, e eu queria passar para vocês, Cris, volta para mim, para a minha apresentação, por favor, que eu não sei como fazer isso, e como a gente está hoje, eu acho que falar de tudo isso, e não falar de uma coisa que é importante, é saber de quanto a gente, quanto está o valo hoje, para quem está na dúvida ainda, valo grande, 5,900, valo sem fio, 5,500, e valo com fio 4,900, tá bom? Então, eu acho que, é um investimento, tá? Mas se você parar para pensar, talvez o iPhone, o telefone que você está com ele agora, assistindo essa live, é mais caro do que o fotoplanizador, e eu não acredito, talvez ele te dê, resolva menos problema, do que o fotoplanizador, o valo vai resolver, eu acho que aqui, tendo o valo, você vai conseguir diminuir, a frequência de pacientes, voltando por algum problema, de restauração, e eu acho que você vai ganhar mais dinheiro, você já vai ter restauração mais duradoura, né? Eu acho que é importante saber onde investe, não só em bons materiais, mas em um produto que faça com que ele fique na boca. Certo? Abraço, tchau, tchau, obrigado.